Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, que é um jogo que eu tô vendo que eu já vou me estressar. Basicamente, o nosso desafio é subir essa montanha com uma pedra aqui colada na gente. Olha, gente, o tamanho dessa pedra que eu tenho em mim, que tem uma banana aqui, um suco, eu já vou pegar porque talvez eu precise mais tarde, né? E conforme a gente vai subindo, a gente vai aumentando os metros. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que levar essa bola lá pra cima e ela não pode se perder da gente. Eu creio, eu não testei ainda, mas se ela cair pra fora do mapa, eu tenho certeza que eu vou de arrasto junto. Então, eu tenho que ir com muito cuidado. Então, vamos lá, pessoal. Ai, meu Deus, que nervoso, calma. Gente, isso aqui... Nossa, eu já tô nervosa. Calma aí, vamos devagarinho, vamos com calma. Olha, mas se bem que a pedra não é tão pesada assim, se ela não me derrubou ainda. E agora, eu tenho que ir por esse túnel aqui? Acho que sim, né? Gente do céu, eu não tenho controle, ela é muito pesada. Ok, vamos lá. Estamos a 70 metros já, gente. Nossa, esse jogo aqui me lembra um que eu gravei com o Jean, que a gente tinha que escalar uma montanha juntos. Mas essa vez é com uma pedra. Olha, ela tá me puxando pra trás, gente. Ela tá me puxando muito pra trás. Ai, meu Deus. Vem, pedra. Ó, aqui tem uma placa dizendo pra ir devagar, então... Eu vou devagarinho. Vamos lá, vamos, pedrinha. Gente, eu vou dar um nome pra minha pedra. Vai ser a Pedrosa. Pedrosa, cuidado, mulher. Você se cuida pra onde a gente tá indo. Só que tem hora que ela parece que tá indo pra um lugar que não era pra ela estar indo, sabe? Eu tô puxando rápido, mas ela tá caindo. Mas deve ser por causa da inclinação. Olha, eu dou uma puxada, a pedra já se joga lá do outro lado. Ai, meu Deus. Ok, save. Ah, aqui é safe zone. Será que aqui é checkpoint? Que isso? Lava, neon. Ah, dá pra gente comprar novas pedras? Como é que compra? Olha, eu tenho uma pedra happy. Eu tenho uma pedra happy. Ai, agora sim, a minha pedrona tá feliz, galera. Agora até eu tô mais feliz. Oxi, porque essa pedra é mais rápida. Gente, oxi. Parece que ela é... Eu não sei. Parece que ela ficou mais doida do nada. Mentira que eu vou ter que voltar lá. Ah, não, gente. Eu vou voltar lá. Gente, eu falei aqui pra vocês que eu ia voltar lá, mas daí é a terceira vez que eu tô tentando passar isso aqui. E eu pensei, não. Eu não vou deixar os inscritos de fora disso, não. Eu vou mostrar pra vocês o meu sofrimento, entendeu? Vocês vão ver junto comigo como está sendo. Gente, eu troquei... Não, não, não pedra. Eu troquei de pedra, porque aquela pedra que eu tinha colocado... Aquela pedra feliz? De feliz, ela só tinha o rosto, né? Porque... Ela me deixou muito infeliz, sabe? Assim, eu só tava querendo despremer o PC assim, gente. Nossa, essa parte aqui é a pior parte. Eu não sei como é que eu passei de primeira. Eu não sei como eu passei de primeira. Vai, Tanasha, vai, Tanasha, vai, Tanasha. Galera, galera, vamos ter calma. Gente, que jogo difícil. Que jogo difícil, calma. Vamos lá, a gente vai conseguir voltar. E não tem nenhum checkpoint, né? Pra ajudar a gente. Não tem nenhuma alma penada de checkpoint. Mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá que eu vou levar essa pedra. Seja lá pra onde tem aqui. Não, porque eu fui devagar. Gente, pior que não tem nenhum skip. Não tem nenhum VIP. Não tem nada, entendeu? É tipo, é na raça. Eu vou tomar esse suco aqui. Eu não sei o que ele faz. Gente, eu joguei o suco no chão. O que é isso, Natacha? Que faz respeito. Poluindo aqui as montanhas. Não sejam a Natacha do Roblox, gente. Ela jogou o negócio no chão. Tá, vamos lá. Porque nós somos guerreiros, entendeu? E nós vamos levar essa pedra pra cima. Porque eu estou na época das cavernas. E eu tenho que ter alguma habilidade boa nisso. Gente, por que não vai? Não vai, Pedro. Não vai pra lugar nenhum. Ai, paciência, paciência. Paciência é bom. Paciência é sempre bom. É sempre bem-vinda. Gente, eu consegui passar de novo. Nossa, eu nem acredito. E vocês acreditam que... Olha o que que tinha aqui. Um checkpoint. Que eu não tinha visto. Nossa, gente, que ódio. E eu não sei quando eu comecei o vídeo. Eu passei de primeira. Porque depois eu fiquei sofrendo, gente. Mas sofrendo, mas sofrendo muito. Eu acho que aqui devem ser dois caminhos, né? Porque aqui, ó. Parece ser mais fácil, então. Ah, que legal. Pera, será que eu não consigo voltar? Socorro, eu estou presa. Calma, e se eu vim pra cá e pra cá? Gente, eu fiquei presa. Eu fiquei presa. Olha que legal, calma. Deve ter algum jeito. Uh, se eu ir pra trás e pra frente? Não. Ai, gente. Eu não acredito que aconteceu isso comigo. A minha situação, eu vou ter que dar reset. Tá, vamos ver se o checkpoint pegou mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Ai, pegou. Gente, esse jogo aqui é o mais difícil de todo Roblox. Eu vou tentar ir aqui por cima. Ah, agora faz sentido. Não era pra eu ir ali também. Era só eu pra eu ir por aqui. Nossa, gente. Às vezes a cabeça serve pra pensar, né? O ruim, que agora eu tô com muito medo de passar. E quando a gente fica com medo de passar em algum jogo, é aí que a gente não passa. Entendeu? Porque você tem que jogar sem medo. Ok, calma. Pedrosa, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Não prometo irmos muito longe. Mas eu vou te levar, assim, a lugares que você nunca chegou, Pedrosa. Entendeu? Porque aqui eu tenho muita força. Aqui são anos de academia. Eu só não tenho controle mesmo. Mas fora isso, às vezes eu não tenho também capacidade de pensar muito. Mas... A gente vai chegar lá, Pedrosa. A gente vai escalar essa montanha. Nem que seja a última coisa que eu faça hoje. Gente, aquele início, aquele início me quebrou, hein? Me quebrou? Tá, aqui, ó, pelo menos se a gente cair, eu consigo voltar. Não preciso fazer muita história, não. Ai, galera. Perigo, 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 perigo. É, eu sabia que eu ia cair. Calma, aqui parece ser difícil, mas eu acho que não vai ser difícil. Se der, eu... Nossa, gente, eu gaguejei aqui até. Eu tentei, tipo, levar ela, assim, de frente, mas é muito mais difícil. É muito, muito, muito mais difícil. E se eu for na vida louca? E se eu apenas for na vida... Não, Natasha, não existe vida louca pra Pedrosa, não. Pedrosa gosta de ir com calma. Desculpa, Pedrosa, eu não sabia que você ia ficar chateada de eu ir na vida louca. Mas nesse início aqui, a gente vai na vida louca, sim. Gente, eu tô falando com uma pedra. Eu acho que eu não estou bem. Eu tô falando com uma pedra, o nome dela é Pedrosa. Digam oi pra Pedrosa nos comentários. Ô, meu Deus, Pedrosa, qual é a sua dificuldade de passar por ali, hein, Pedrosa? Vem cá, você tem que vir aqui, mais atrás de mim. Mas não o suficiente de você sair caindo pros outros lados do mundo. Aqui, ó. Aí, Pedrosa, dá uma calmada, dá uma segurada, dá uma segurada. Ok, galera, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Parabéns. Quando não é a pedra, é a Natasha. Meu Deus, gente, como é que pode, tá? Vamos lá. A gente vai passar esse caminho, Pedrosa. A gente vai chegar ali do outro lado. Vem, vem. Meu Deus, gente, eu fico nervosa, ela se balanceia pra tudo que é canto. Aqui, Pedrosa, 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 Pedrosa. Gente, que jogo é esse? Que jogo é esse? Pedrosa, Pedrosa, não, Pedrosa, 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 está tudo bem. Eu vou ter que... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos, Pedrosa! Ai, gente, eu me emocionei no final. Não tem que passar por aqui, não. É, não tem, não. Gente, no final. Ai, meu Deus, tá calma. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Agora eu vou na vida louca, que eu me estressei também. Vem, Pedrosa, vem. Vem, Pedrosa. Gente, eu não entendo, minha vida. Eu não entendo, eu simplesmente não entendo. Só que aqui não tem checkpoint, entendeu? O que é isso? Mentira. Ah, tá, agora eu vou ter que fazer aquilo que eu tinha feito antes. A Pedra vai ser, tipo, o meu... Como é que é o nome? Tirolesa? Pelo que eu entendi, sim. Ai, olha o perigo disso, gente. Olha o perigo disso. E agora? Vai, Pedra. Vai, Pedra, mas vai com cuidado, Pedrosa. Isso, eu cuido da Pedrosa e a Pedrosa me cuida. Gente, tô com medo, hein? Tô com medo. Nossa, aqui. Tá, aqui não parece tão crítico que nem aquela parte que a gente tava. Ó, o bom que se eu cair ali, eu posso voltar rolando por ali. Ai, meu Deus, Pedrosa, vem. Gente, eu preciso comer um feijão, porque tá difícil aqui. Uh, uh, uh. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pulling Bounders. O que é isso que é isso? Ai, mentira. Mentira. Tá, peraí. Eu vou esperar vir outra antes de eu ir, galera. Senão não vai dar certo isso aqui, não. Aí, boa. Vamos, Pedrosa. Vamos, Pedrosa. Vamos, Pedrosa. Nossa. Nossa, 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 nossa. Ok. Já vamos pra outra aqui. Nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. Uh, uh. Ai, consegui. Gente, calma aí. Vamos esperar a próxima. Quando ela passar, eu já vou. Aqui, ó. Bora, 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 Pedrosa. Vamos escalar, vamos escalar. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Consegui, consegui. Ok. Gente. Esse jogo aqui não é fácil não, hein. Só pra guerreiros esse aqui. Ai, meu Deus. Cadê? Aqui. Bora, 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 Pedrosa, bora. Gente, que agonia, que agonia, que agonia, que agonia. Uh, passei, passei. Será que a gente tá chegando na próxima, na zona salva? Zona salva. É isso, né, gente? Ai, ficou engraçado em português. Na safe zone. Ok, o que é isso? Coloque a bola. Ah, interessante. Pera aí. Vai lá. Vai lá, Pedrosa. Vai lá, Pedrosa. E agora? Agora eu vou correndo? Eu vou correndo, gente. Vai que isso aqui fecha. Ok. Chegamos na próxima safe zone. Cadê o checkpoint aqui? Calma. Ah, checkpoint, galera. Nossa, nem acredito que eu peguei um checkpoint. Será que a gente tenta ir mais um pouquinho? Vamos tentar ir mais um pouquinho, galera. Que eu gostei. Eu gostei. Eu cheguei mais um checkpoint. Eu nem acredito nisso. Depois de tanto sofrimento. Depois de tanto sofrimento. Vem, Pedrosa. Vem, vem, venha. Venha, venha, venha. Gente, eu descobri que ou eu passo devagar ou eu tenho que ir na vida louca para as coisas darem certo. No caso aqui, a bola me levou para o abismo. Então... Ai, meu Deus. Calma. Eu tenho paciência. Eu tenho paciência. Eu não vou trocar de bola porque quando eu troquei de bola, eu ganhei um azar. Um azar maravilhoso nesse jogo. É que eu desisti da Pedrosa. Foi isso. Eu não poderia ter abandonado. Oh, meu Deus. Caí. Ai, gente. Eu só queria passar mais um pouquinho. Tem um menino aqui. Ele vai me atrapalhar. Eu já estou até vendo. Porque a pedra dos outros atrapalha. Mas o que eu... Não preciso nem das outras para eu me atrapalhar. Porque eu já caio. Ah, não, gente. Eu não quero mais. Eu cansei. Eu desisti. Cheguei em 200 metros. Eu fui bem até, eu acho. Mas eu acho que eu não vou tentar mais. Porque esse menino, ele está com um cara que está aqui há muito tempo. E eu não quero mais. Mas, gente. Pedrosa fez um bom trabalho aqui. Me ajudou. Cooperou. Mas, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar robux ou prêmio. E me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aí na descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Techa Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho